Dentro de um plano de continuidade de negócios, é de suma importância que você conheça todos os riscos envolvidos e saiba como proteger suas informações e sua propriedade intelectual. Empresas têm gastos anuais de bilhões relacionados à perda de dados, seja por falha de hardware, por falha de software ou queda de energia. Com o Microsoft Azure Backup e o Microsoft Azure Site Recover, você consegue desenhar suas estratégias de backup e replicação de dados, mantendo seu ambiente 100% seguro e economizando com utilização de hardware e infraestrutura interna. Crie seu job de backup ou crie sua replicação dos seus servidores de forma simples e rápida, mantendo suas informações 100% seguras. Para maiores informações, acesse o www.brasoftware.com.br barra cloud. www.brasoftware.com.br